Foi no ano de 2014 que eu decidi gravar o primeiro vídeo, sabe? Pro Facebook. Comecei a fazer vídeo pro Facebook. Pedi muito a Deus, Deus, por favor, faz com que eu mude vida, faz com que eu consiga realizar o sonho da minha mãe. Abre uma porta pra mim, mostre um caminho. Já faz 10 anos que eu venho, trabalho com a internet, né? Já lutei tanto, já passei por tantas coisas. Faz 10 anos que eu faço vídeo pra internet, 10 anos. Já tenho uns 10 anos que eu faço vídeo pra internet, né? Porque eu tô na internet mesmo, tentando fazer 10 anos. Se eu chegar até aqui, vou desistir pra aqui, vou continuar. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer a pena. Fui há mais de 10 anos que tudo começou, era só eu e o meu sonho. Sem nada a meu favor, de família bem humilde, às vezes passava fome. Era eu e minha mãe, um sonho que me consome, de fazer meu nome, viver da minha arte. Saí dessa miséria e ser alguém de destaque. Soltei os vídeos na net, dançando bem engraçado. De pouquinho e pouquinho foram vendo o meu trabalho. Mas as dificuldade na vida não acabava. No barraco, na pobreza, faltando luz e a água. Instagram derrubado, YouTube não rendia. E na minha escola, o bullying era todo dia. Sofria por ser bem magro, na boca faltava dente. E pra piorar, depressão domina a mente. Pensei em parar com tudo, pensei em desistir. Mas com muita luta, a depressão eu venci. Voltei tudo do zero, as ideias surgiram de novo. O cremosinho tá de volta, cremosinho o retorno. E a maior oportunidade da minha vida vinha à tona. Era do Toguri o convite, Mansão Maromba. Na mansão Maromba, bem tratado e acolhido. Mostrando o meu talento, fazendo novos amigos. Só zoeiro e curtições. De views, bate a milhões. Fiquei muita evidência, melhorei minhas condições. Ganhei vários fã-clube e as mina pra mim jogava. A vida é roda gigante, esses dias não tinha nada. Aquele sonho impossível eu consegui realizar. A casa pra minha coroa, toma a chave, vamos lá. É pra você minha mãe, essa casa é toda sua. Ao invés de dar uma casa conseguida, logo duas. Obrigado mamãe, guerreira atrapalhadora. Essa vitória é nossa, você é merecedora. Geladeira cheia e o sonho realizado. De cair copo o mundo, o pai tá estourado. Superação, carisma, humilde, talento, nado. Isso aqui nunca foi sorte, há 10 anos trabalhoado. A pobreza eu venci, o bullying eu venci. E a maldita depressão não existe mais em mim. É crescimento, felas, parceria, projetinho. Aqui existe um fenômeno chamado cremosinho.